Oi, gente! Tô aqui toda descabelada, acabei de acordar e vim fazer esse vídeo aqui rápido pra contar pra vocês a experiência de um sonho que eu tive bem legal. Vocês sabem que quando você tem um sonho, você tem cinco minutos pra você contar, escrever, porque senão vocês esquecem tudo. Gente, foi bem interessante. Eu sou uma pessoa que sonho bastante. E essa noite, eu tive muitos sonhos legais, bastante. Tive visita de várias pessoas, de amigos meus, de pessoas da família e foi bem legal. E justamente agora de manhã, que eu tive outro sonho, esse sonho me trouxe uma mensagem bem bacana. Eu tava em Barcelona, tava com uma amiga, que essa amiga é supostamente a minha sobrinha, um pouco mais grande, e eu tava limpando tipo um carro, que é de um amigo meu, que mora fora também do país. E tinha uma banqueta e meu pai tava aí, meu pai tava sentado. Foi bem legal, porque ele tava tipo olhando, tava com uma cara meio baixa, meio triste e tudo. Não sei se vocês sabem, meu pai já faleceu faz um ano e quatro meses. E eu cheguei perto dele e falei assim... Não, ele chegou e me chamou. E saiu todo mundo, ficou só tipo, é a minha sobrinha. E ele falou assim... É, filha, a morte, ela... Ela... Ela tá aqui, ó, na cabeça. A morte tá na cabeça. É... Eu sempre pensei que ia morrer bem velhinho e tudo. Que eu ia fazer essa viagem, que ele tava em Barcelona, que eu ia pegar um avião. Ou seja, gente, tudo que ele fez na vida, ele pensou que ele ia fazer, que ele ia morrer bem velhinho. E tudo, meu pai morreu com quase 80 anos, eu acho, 83, eu não lembro. E ele fez tudo isso. E me veio na cabeça, tipo, vários filmes, gente, vários filmes. E justamente na hora que eu tava conversando com ele, foi na hora que eu tava quase despertando desse sonho profundo. Então, gente, eu peguei e despertei, fiquei ainda cinco minutos pensando em tudo aquilo. E pensei assim, pensei naquela frase daquele filósofo bem famoso. Penso, logo existo. E isso é uma realidade tão grande, gente. Porque a morte, ela tá aqui na sua cabeça. Ela tá aqui. Muita gente, tipo, tá morta, tá morta em vida. Tá morta em vida. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente com depressão. A pessoa com depressão, ela não tem sonhos, ela não tem objetivos. Então, essa pessoa já tá morta. Aqui, ela tá em vida, porém, ela tá já morta, né? Aqui na cabeça. Por isso que você tem que cuidar, primeiramente, da sua saúde mental. A saúde mental é tudo, é tudo. Se você tá ruim da cabeça, você tá doente do seu corpo inteiro. Porque você não consegue fazer nada. A depressão te mata. Os pensamentos ruins te matam. Várias coisas, gente. Vocês não devem deixar, tipo, ninguém destruir a sua saúde mental. Ou nem você mesmo destruir. Você tem que lutar por isso. Lutar pra você ter uma paz, uma paz mental, eu digo. Porque isso é muito importante. Porque quando você deixa de sonhar, a pessoa morreu quando ela deixa de sonhar. Independente da idade. Se ela tem 20, se ela tem 80. Então, quando você deixa de sonhar, aí eu digo que você morreu mentalmente. E essa foi uma coisa, assim, tão forte, tão forte. Porque por mais que você seja dura, isso, aquilo ou outro, você, tipo, às vezes, vocês pensam coisas, tipo, ruins, né? É isso, gente. Queria passar, tipo, esse sonho e esse recado que eu achei bem interessante. E, tipo, acordei com isso na cabeça. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. E, tipo, acordei com isso na experiência.